Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 14 de maio de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Smênia Keller e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Uberlândia Viva chega aos distritos a partir do dia 18. Prefeitura realiza obras de adaptação e restauração do Teatro Grande Otelo. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você Mais uma vez, a Prefeitura de Uberlândia disponibiliza atividades, entretenimento, lazer e serviços municipais variados à população. Uberlândia Viva está de volta. A partir do dia 18, o evento será realizado nos distritos de Uberlândia. A primeira edição de 2024 acontecerá neste sábado, das 10 da manhã a 1 da tarde, na Praça Jorge Said, no distrito de Itapuirama. Um pouco antes, às 9 da manhã, haverá o lançamento da pedra fundamental para a construção da nova unidade básica de saúde da família. No domingo, dia 19, Uberlândia Viva ocorrerá na Avenida Herculino de Rocha, no distrito de Martinésia. No mesmo dia, o distrito de Cruzeiro dos Peixotos e a comunidade de Sobradinho também receberão uma ação da Prefeitura, mas com foco na área da saúde, nas unidades de saúde. Já no fim de semana seguinte, no dia 25, será a vez do distrito de Miraporanga receber o evento. Tanto no distrito de Itapuirama, quanto no distrito de Martinésia, serão oferecidos serviços municipais, como cadastro único para benefícios sócio-assistenciais, inscrições de cursos profissionalizantes e renovação de estacionamento do idoso, atualização do cartão de vacina, informações sobre os direitos do consumidor, doação de mudas, entre outros. Haverá ainda a tradicional feira Novo Agro, aulas de mix dance com o Agito Berlândia e a apresentação da banda municipal. Obras de adaptação e restauração do Teatro Grande Otelo estão em fase de reforço estrutural. Tombado como patrimônio histórico e cultural do município, o prédio da Avenida João Pinheiro, que é datado de 1966 e já abrigou um cinema, passa por um minucioso trabalho para preservar a autenticidade e originalidade dos elementos construtivos. Até o momento, 20% do projeto foi concluído, uma vez que cada detalhe precisa de um cuidado e uma atenção maiores do que os ex-dizidos por obras comuns. Todo o serviço é executado por uma equipe multidisciplinar, com profissionais devidamente habilitados, que têm como prioridade evitar a degradação do material original e não podem utilizar, inclusive, equipamentos, produtos e materiais que ponham em risco a integridade da obra, bem como técnicas cujos resultados descaracterizem a edificação. A equipe é contratada pela empresa especializada vencedora da licitação a Minas Construções e Restaurações Limitada. Todo o trabalho é monitorado pela Secretaria Municipal de Obras. Vamos a um breve intervalo e na volta tem o Giro de Notícias. A triste situação que o Rio Grande do Sul enfrenta pode ser amenizada com a sua ajuda. Estamos arrecadando alimentos não perecíveis, roupas, itens de higiene e cobertores. As doações serão recebidas na Quadra Lagoinha, localizada na Rua Pio 12, na Prefeitura de Uberlândia e no Centro Municipal de Cultura até sexta-feira, dia 17. Para dúvidas, ligue 3239-2620 e para recolher doações, entre em contato com a Defesa Civil, 99812-5848. Sua ajuda faz muita diferença. Uma iniciativa do povo de Uberlândia. A ação de Solidariedade Ajude o Rio Grande do Sul, da Prefeitura de Uberlândia, vai contar com um reforço. O Circo Estoril, apresentado pelo humorista Dedé Santana, firmou parcerias junto ao município para auxiliar a população gaúcha afetada pelas inundações. Amanhã, quarta-feira, a entrada para a sessão das oito da noite terá o custo de metade do valor padrão do ingresso, mais um quilo de alimento não perecível. Além do repasse dos recursos ao estado do Rio Grande do Sul por parte do Circo, tudo o que for arrecadado será recolhido pelas equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e levado à quadra do Núcleo Esportivo Lagoinha, um dos três pontos de arrecadação do movimento. Buscando contribuir com a integridade das eleições municipais e informar sobre as regras a serem cumpridas neste ano, a Prefeitura de Uberlândia, por meio do Comitê de Governância Pública, SEGOV, e da Escola de Governo, apoia o projeto Antes do Voto. Realizado pela Escola Jurídica Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, em parceria com a Associação Mineira de Municípios, o evento será realizado nesta sexta-feira, dia 17, das oito da manhã à uma da tarde, no auditório da CDL, em Uberlândia. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.